Pô, e aí depois desses 4 anos Foi a hora que vocês juntaram E montaram o Flow Foi, foi, depois dos 4 anos Encontrei o Igor uns anos antes A gente ficou amigo E aí eu tava vendo muito O Joe Rogan Você já tava assistindo o cara Ah, eu assisti Joe Rogan 3 anos antes de começar o Flow E eu gostava muito Eu achava muito foda, mas eu não tinha dinheiro Pra fazer a estrutura E aí Calhou do destino do Facebook começar a contratar uns streamers E o Igor Me colocou em contato com o cara que tava Porque ele conseguiu o contrato do Facebook Me colocou em contato, e aí eu consegui o contrato Também, e aí a gente tinha dinheiro pra fazer Um projeto desse, e aí a gente começou Ah, o YouTube meio que deu uma bancada em vocês Foi o Facebook Era o Facebook Gaming Que da hora, os caras colocaram Se eles não tivessem colocado essa grana Não tinha rolado também Não, não tinha Mas a grana não foi pro projeto Não foi pro Flow Foi pra eu streamar games Na plataforma do Facebook Aham Não foi, eles não Porque senão eles vão ficar Cobrando royalties daqui a pouco A grana era sua Você que investiu Exato Exato Com o seu bolso Eu sei que sonhou Diferente Não era É, não Foi assim Tipo o Facebook Falou Vamos apostar no podcast Não Ele apostou no streaming de games E aí eu fiz E deu errado pra caralho também Ninguém assistia a minha live Aí Mas deu pra ficar um contratinho Um aninho ali Depois que o ano acabou O Flow começou a dar dinheiro Aí Aí deu Deu no que deu Que da hora, velho Mano, me fala O Flow já tava dando dinheiro Quando vocês estavam em Curitiba? Não, a gente gastava Só Foi em São Paulo Que ele começou a dar a grana Demorou dois anos pra dar a grana, cara Caramba Dois anos injetando ali Pro negócio acontecer Foi Foi Caralho Só deu a hora que Mas Os views já não eram bastante Pra manter o Flow? Então Depois de dois anos A gente começou a ter view Pra caralho mesmo Entendi Entendi Os views eles cresceram mesmo Com dois anos de Flow Foi, foi Porque os views É uma monetização Considerável Junto do patrocínio Sim, sim É meio que Eu já vi que vocês falaram Que era meio que Equilibrado ali Na verdade não Era bem mais patrocínio Era 70-30 70% patrocínio E 30% adsense Porra, velho Por isso que Deu a média Então É, não dá Pra brincar mesmo E eles tiraram até o adsense Tiraram tudo Não só os patrocínios Tirou de quem já conhece o Monark Então perde o seu também Sim E como é que é o seu canal? Você tá Desmonetizado Desmonetizado total E aí, velho Você vai fazer alguma parada Com o YouTube Eu vou tentar processar eles Tô nesse processo aí Vendo os documentos Pô, já deu, né, mano? O que que eles querem mais? Eles não dê Eles querem destruir, porra Querem destruir Ah, para, velho Você tem que cobrar E-Royalty do YouTube Eu acho Porque, mano O meu Eu abro o meu aplicativo aqui Só dá corte 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 Podcast 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 Mano, todo mundo é desse jeito, velho Isso é causa de vocês O YouTube não é nem um pouco grato, cara O YouTube tá cagando Pra todo mundo que faz conteúdo no YouTube Ele tá cagando Pra você Ser apenas uma pecinha Na grande engrenagem do YouTube E não importa o que você faça As coisas que você mude Dentro da plataforma No fim Eles querem que você se foda E é isso E você é só um É só um commodity, cara É só um pedaço de carne ali Que tá ali Eles não tem a menor consideração Pelos criadores A menor A não ser que você seja Politicamente correto Aí eles te amam Aí eles te amam Tem essa Tem a preferência lá dentro Opa Opa Você tem Se você Joga com a cartilha Do politicamente correto Você é bem recebido Você é convidado Pras festas do YouTube Você tem um Um gerente À sua disposição Pra contato 100% do tempo É tudo É regalia Nem gerente Seixinha Nem gerente Não tem Não tem lógica Não As festas Que se foda Eu peço Se foder Agora eu vou te falar O YouTube então Ele joga meio que contra As pessoas Porque eu vou te falar Cara Falando de Brasil só Porque o YouTube é mundial Mas a gente percebe E de política mesmo Que as pessoas hoje Elas querem a verdade Mano Você entendeu Assim Ninguém quer mais Saber de mentira O candidato político Que tá lá Aquele velhão Que tá Tudo bem Ele ganha por dinheiro Mas você vê que os caras Que estão na política hoje E que entraram São os que mostram Que eles são de verdade Mas é a verdade de quem? Cara Pode ser a verdade Mais mentirosa do mundo Mas é um cara Que não tá mais Em cima do muro Por exemplo Que seria o politicamente Correto Que tá lá em cima Assim Ah eu concordo com isso Concordo com aquilo Entendeu? O cara que põe a cara A tapa hoje Meio que ele cresce O de cima do muro Morreu